Olá amigos, irmão 6 horas, esse é o caso que nós trouxemos para vocês hoje e aconteceu da seguinte maneira, dois amigos estavam conversando, quando de repente um deles avistou outro que vinha chegando e virou-se para o outro e disse assim, vem aí o irmão 6 horas, ele falou, não entendi, irmão 6 horas por que? Ele falou, peraí que você vai entender um pouco, então o irmão chegou, pais, irmãos, começou a conversar um pouco, tudo e de repente foi se despedindo para sair e perguntou, vocês vão no centro hoje? Aí o rapaz respondeu, vamos sim, aí ele foi dando meia volta para ir embora e falou, 6 horas por mim? Esse é o irmão 6 horas e nós conhecemos muita gente desse jeito, pessoas que são exemplos de não terem confiança neles mesmos, pessoas que parece que para serem ajudados tem que sempre estar pedindo para os outros, inclusive nas orações e nós encontramos nos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas informações interessantes sobre a prece, né? Dizendo para nós que a prece é uma invocação, uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Isso acontece conosco normalmente, no momento de orar posso me recolher e falar diretamente com Deus. Então pode ter por objetivo, por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação e nós podemos orar por nós mesmos, podemos orar por outras pessoas, podemos orar por nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual e todas as nossas preces são levadas a Deus pelos executores de suas vontades. Sempre tem intermediários de Deus para executar as vontades dele. Portanto, quando nós oramos para os bons espíritos, para os santos, para Jesus ou para quem quer que nós nos dirigirmos, essas preces chegam a Deus. Por quê? Porque nada sucede sem a vontade de Deus. Deus que criou a lei natural e o que nós necessitamos está inserido dentro dessa lei natural. Então os nossos pedidos chegam a Deus por meio de seus intermediários. Agora, quem tem dificuldade de orar, por exemplo, pode encontrar nesses capítulos, no capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces e lá nós temos entre elas a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, para resistir uma tentação, ação de graças pelas vitórias obtidas sobre uma tentação, para pedir um conselho, nas aflições da vida, ação de graça por um favor obtido, ação de graça após ter escapado de um perigo, prece no momento de dormir, prece no momento que a pessoa acha que ela já está próxima para voltar para o plano espiritual. Essa é uma coletânea de preces que tem ali. Então não tem nada de errado. Nós pedimos para as pessoas vibrarem por nós, para as pessoas orarem por nós, né? Orarem por nós. Mas nós não podemos ser igual o irmão Seisora, que acha que só a oração dos outros que é válida, só a oração dos outros que serve. Mas eu tenho potencial também em mim para me ligar direto ao nosso pai criador através dos seus intermediários. Então não vamos ser o irmão Seisora, certo? Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações.